As usinas do Nordeste e do Norte do país começaram a safra sucroalcoleira regional 2021-2022 com o cenário climático mais favorável, o que deve oferecer um pequeno alívio à oferta de etanol no mercado interno. Depois das chuvas nos últimos dois meses e com a perspectiva de que o fenômeno Laninha cause mais precipitações, a previsão de aumento da moagem de cana nas duas regiões, o que deve ampliar a produção de etanol anidro e de açúcar na temporada. A Nova Bio, entidade que representa a maior parte das usinas das duas regiões, estima que neste ciclo, iniciado em setembro, as usinas processarão 54 milhões e 200 mil toneladas de cana, uma alta de 4,2% em relação à safra passada. A princípio, a maior parte da cana deve mais uma vez ser direcionada à produção de etanol, com poucas diferenças em relação à safra passada, ainda que a mistura possa mudar, a depender das alterações nos contextos dos mercados de etanol e açúcar. Já a produção de etanol anidro deve alcançar 1,05 bilhão de litros, volume 9% superior à temporada passada, diante o aumento do consumo de gasolina, que demanda mais aditivo. Porém, a oferta ainda não deverá ser suficiente para atender a região e isso deverá gerar fluxos de importação. A produção de etanol hidratado deve chegar a um pouco mais de 1,1 bilhão de litros, volume ligeiramente menor que o da temporada passada, calcula a associação. Para a produção de açúcar, a estimativa da Nova Bio, de quase 3,3 bilhões.